O homem acusado de ter sequestrado e estuprado durante 10 anos, três mulheres nos Estados Unidos, voltou a comparecer a um tribunal de Cleveland nesta sexta-feira. Durante a audiência, Ariel Castro, de 53 anos, fechou um acordo com a acusação. Ele, que até agora se dizia inocente de todos os crimes, mesmo tendo uma filha com uma das raptadas, aceitou declarar a culpa em troca da prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. O ex-motorista de ônibus concordou em jamais deixar a cadeia para se livrar da sentença de morte. Se o acordo for mesmo validado pelo juiz, não haverá julgamento e as vítimas não vão precisar testemunhar. A pena capital é a sentença no estado de Ohio para o crime de homicídio agravado, se ocorrer durante um sequestro. Ariel Castro teria provocado abortos em uma das vítimas ao espancá-la e não alimentá-la. O homem foi preso no início de maio, depois que Amanda Berry, de 27 anos, conseguiu escapar de sua casa com a filha após chamar a atenção de um vizinho. A polícia encontrou depois outras duas reféns na residência, Gina de Jesus, de 23 anos, e Michelle Knight, de 32. As três mulheres foram raptadas em momentos diferentes em 2002, 2003 e 2004.